é muito bom dia tô de novo aqui no quintal do meu pai aqui seis e vinte da manhã massinha tá ali deixa eu pesco aqui pelo menos até umas nove dez horas da manhã pego umas gunatã aqui quem sabe um piauzinho também, beleza? a mochila base da AXI, a quantidade de troço que o carrinho aqui dentro desse troço ó, o balde não, um monte de troço aqui ó essa mochila é boa demais tá, pra saguar que eu modifiquei aí, botei nylon ah, foi embora ah, perdi meu peixe, já era vamos correr atrás de novo ah, agora acertei ó, tô pegando, tá ah.. ó mano mano o e aí vem cá vem cá vem cá vem cá foi embora pescaria no barranco é isso aí eu vou passar agora tem um carro pequeno não dá para poder pegar a câmera deve ter pegado a ferrada que eu dei aí ó o que vem na pundalzal só escama tem peixe demais nisso aqui rapaz ó a câmera tá doida mais uma cura em mim ó tão sabida hoje tá tá roubando que eu não tô nem vendo e aí e aí e aí e aí oi ela aí ó e aí e aí e aí e aí e aí daqui a pouco demais e aí 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 aqui não pega grande não só pega pequeno é difícil acertar a grande e aí fora da boca ah e aí o ó foda a boca aí ó a nossa fora da boca dela aí ó E aí E aí E aí E aí Mais uma curimbrinha ou grumatã. Outros falam carpa. Olha ela ai. Deu um alô para a câmera ali menina. Daqui a pouco nós tem mais. Cara menina. Olha ai. Mais uma. Aqui é assim. Rasga na onda. É de o dente rasga. É muito peixe gente. É muito peixe. Vem cá bebê. Olha ai ó. Mais uma asinha para a conta. Mais uma asinha embora. For now. Corimba para a conta. Essa está brigando mais. É melhor um cadinho. Eu vou pegar o passaguá para tirar ela. Porque senão eu vou perder ela. Vamos lá. 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 Pode não parecer Mas essa aqui é a maior de hoje É o piau É o piau É o piau Bebe água, avalinho Vem cá menino Coisa linda Ai meu braço É o piau É o piau É o piau Aí menino Eita Jesus Cristo Aí ó Que coisa linda Oh Jesus A varinha telescópica Chora varinha Que coisa linda No cantinho da moita ali Só agradecer a Deus Ai Jesus Muito bom Muito bom Canse o braço Tá Gurimbinha Vou parar por hoje aqui Ah foi embora Filha da mãe Tá Tá zangado hein Tá doido rapaz Certeza que pegou fora da boca Matando pequena Matando pequena Brabo desse jeito Sabia ali ó Pegando o subapo De lá embaixo Ó Aí ó Olha o azolzinho Pegou aí ó O subaquinho dela Acertei outro aqui ó Nossa Só tá zangada Rapaz Tá doido Menino Tá zangada Rapaz Tá doido Que que é isso Ah É bonitinho Melhorou o tamanho Um bocadinho Tá Tá Hum Não... fora da boca também, ó, ó, anzolzinho fora da boca, soltou já também, soltinha. E aí, ó, mais uma corinha bem aí, ó. Agora que eu acertei a mão aqui, o cantinho, o lugar, tem que ir embora. 10 horas da manhã já, domingo. Ai, caramba, foi embora. Escapo ali, vou pegar outro aqui pra me fechar o vídeo. Ó, peguei o outro, ó. Acertei o cantinho, a posição aqui de apoiar. O tempo hoje tá muito curto, muito corrido. Pena que de manhã, cedinho. Aí, ó. Coisa linda, ó aí. Vai lá pra cima, vai. Daqui a pouco eu prendo você lá. Tchau, 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 tchau. muito peixe, meu Deus do Céu eu tenho que parar que eu tenho que ir embora foi embora tá bom fechar por hoje aqui, ó aí, ó tentado meu pai aqui o barranquinho ali vou fechar por hoje, chega até a próxima pescaria, se Deus quiser